Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do Unite Notícias. Encontro Nacional de Comunicação, o em comum, terminou com palestras e troca de conhecimento. Você prefere o jornalismo ou a publicidade? Não importa a sua escolha, pois o Encontro Nacional de Comunicação teve espaço para as duas áreas, proporcionando aos estudantes o contato com profissionais regionais e nacionais. Além disso, toda a organização do evento contou com a participação de estudantes e professores. Foi um momento de aprendizado, não só para os alunos, mas para nós, professores. A comissão organizadora definiu uma atividade para cada um. Então, tivemos professores organizando os minicursos, professores organizando os fóruns, professores organizando o Cinecom. Além disso, cabe registrar o papel primordial da comissão organizadora. O organizador geral, que foi o professor Evandro Neto, e todos os parceiros do curso. Tivemos egressos como Caio Guimarães, que ficou na captação, também na organização. Vocês, como a equipe do Unite Notícias, não só trabalhando como repórter, mas como monitores. A agência prática foi primordial. Então, o que precisa ficar claro é que o Encontro Nacional de Comunicação é um encontro feito por alunos, para alunos, com o suporte de nós, professores, e a organização geral do professor Evandro Neto. A estudante de jornalismo, Ana Guimarães, esteve à frente da assessoria de comunicação nos cinco dias de Em Comum, e aprovou a ideia. Eu acho que o encontro foi bastante válido. A troca de experiências, os profissionais que vieram de fora, os profissionais aqui do mercado, sobretudo as oficinas dos minicursos. Quem teve a oportunidade de participar dos minicursos, teve a chance de estar entrando em contato com uma parte bem prática da comunicação, que muitas vezes a faculdade, pelo ritmo acadêmico, não consegue oferecer, assim, com tanta possibilidade. Então, eu acredito que o encontro é sempre válido, é uma oportunidade única e que venha aos próximos. O último dia do encontro também foi palco de discussões sobre atividade jornalística e mídia de performance na publicidade. Mídia de performance é qualquer mídia digital que ela pode ser mensurada e que você consegue ver números que são aliados a algum objetivo de negócio. Todo lugar que tem um número que precisa ser visto, que vai ter algum objetivo de negócio, mensurar venda, mensurar leads, mensurar interessados, mensurar quantas pessoas estão falando daquela marca, você fala de performance. Toda vez que você transforma uma pessoa num número, você acaba falando de mídia de performance. Então, são todos os canais digitais. Eu acho que o jornalismo está tendo que se reinventar, a maneira como ele sempre existiu, a notícia sempre vai existir, então essa coisa de que a profissão acabou, o jornalismo acabou, é balela. Eu não acredito nisso, mas a maneira como a notícia vai ser veiculada, isso sim, está mudando já faz algum tempo e os jornalistas e o público vão ter que se adaptar a isso. O jornalismo investigativo também teve espaço no Em Comum. Especializado em investigações sobre máfia, o diretor da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo contou detalhes sobre a realidade da especialização no Brasil. Os casos de agressão a jornalistas vêm acontecendo há muito tempo, principalmente desde as manifestações de 2013. Recentemente, os casos que mais têm chamado a atenção da Brage são os casos onde a Justiça está autorizando que seja quebrado o sigilo telefônico de jornalistas para tentar descobrir as fontes das reportagens. Isso é absolutamente inconstitucional, a Brage finca o pé contra isso, o jornalista tem direito absoluto constitucional de proteção de fonte, Então, a gente está entrando com ações para tentar barrar, como a gente vê do nosso lado, um abuso judicial em relação à nossa própria Constituição Nacional. Esta edição do NIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde para você e um bom fim de semana. Olha só, com a transferência externa do NIT, você não vai mais ficar com invejinha de quem estuda em uma das melhores universidades do Nordeste, com acompanhamento de carreira, seguro educacional gratuito e financiamento estudantil facilitado. Vai! Aproveita para corrigir as coisas e escolher certo dessa vez. Quem compara, escolhe a melhor e vem para o NIT. Transfira-se em unit.br barra transferência externa. Ah, e bem-vindo à Universidade!